a mais recente pesquisa eleitoral do antigo Ibope atual IPEC mostra Lula com 49% das intenções de voto no primeiro turno Bolsonaro com 23% portanto os dois somados 72% da preferência mais de dois terços e o resto na rabeira a vitória de Lula será uma barbada e poderia ocorrer ainda no primeiro turno? Olha, é aquela história são vários os cenários que a gente tem que trabalhar pode ocorrer no primeiro turno pode até porque se a eleição for muito polarizada os outros candidatos muito subnutridos do ponto de vista eleitoral e aí você tem uma eleição decidida no primeiro turno tudo muito concentrado em dois candidatos a tendência de toda eleição presidencial é uma concentração de votos nos primeiros colocados sempre foi assim sempre foi assim isso é algo geral é uma lei que chama-se lei da exponencial ou lei de pareto existe uma lei que três ou quatro candidatos 20% dos candidatos tem 80% dos votos não é exatamente isso mas vale como referência isso se aplica inclusive a deputados se aplica a governadores isso é uma lei do mundo o mundo funciona desse jeito tem uma concentração de votos em poucos então nesse sentido pode sim ser definido no primeiro turno agora o que que eu como analista eu tenho que me projetar daqui pra lá a vacinação ela andou se acelerando ela teve um determinado ritmo em abril caiu em maio se acelerou em junho tudo indica que a tendência até no mundo isso está acontecendo não é só o Brasil o Brasil faz parte do mundo a fabricação a capacidade instalada para fabricar vacinas era muito pequena no ano passado e aumentou de lá pra cá isso é normal as fábricas de vacina elas disseram olha a gente tem que produzir mais agora a produção já está e vai continuar aumentando 8 bilhões de vacinas para o mundo inteiro então o Brasil tende a acelerar como está acontecendo no mundo inteiro a vacinação então sei lá até dezembro vai estar vacinado 50% da população hoje é muito pouco com duas doses 10% pouco mais de 10% é muito pouco mas até o final do ano vai estar vacinado 50% 60% não sei e aí você tem uma maior aproximação de uma certa normalidade a economia já deu um sinal de melhora importante no primeiro tri deste ano as projeções isso é uma coisa matemática o crescimento do Brasil esse ano tende a ficar entre 5% e 6% o ano que vem sei lá entre 1 e 2% ou entre 1,5% e 2,5% então a tendência é uma tendência de melhora da situação econômica melhora da situação da pandemia e melhora da situação econômica o desemprego é alto a melhora que aconteceu agora aconteceu sem gerar empregos sim mas essa melhora que virá para frente pode vir a gerar empregos muito sei lá o desemprego está em 14 milhões vai cair de 14 para 11 de 14 para 12 mas de um modo geral a população vai perceber em torno dela uma melhora e aí a questão é toda como isso vai ter impacto nesses dados que eu estou comentando agora que você trouxe agora aí o Lula diminui um pouco o Bolsonaro aumenta um pouco mas a distância de Lula em relação a Bolsonaro é muito grande então a gente pode dizer Lula tem uma gordura imensa nessa disputa e com voto concentrado nos dois é o voto concentrado nos dois é o que eu digo olha tem lá um eleitor certo de direita tem um eleitor certo de esquerda e tem um eleitor ali no meio que muda de voto varia de voto ele vai variar de voto então o eleitor certo de esquerda colocou Haddad no segundo turno em 2018 mas aquele eleitor ali do meio que varia de voto pode votar na esquerda ou na direita dependendo da eleição disse agora é a vez de um não petista governar de alguém de oposição ao PT governar essa foi a decisão de 2018 né o que está em 2018 teve muita diferença o fato do Lula não ser o candidato do PT e ser o Fernando Haddad sim teve diferença porque muita gente que declarava voto em Lula isso pesquisa mostra quando o Lula saiu disse ah não então eu não vou no Haddad já que não é o Lula eu voto no Bolsonaro tá isso aconteceu tá Lula porque é o seguinte você tem você tem Lula e você tem o PT e quando você tem Lula você tem o governo Lula ou os governos Lula entrou a eleição de 2010 a eleição em que Dilma venceu a primeira vez entrou a eleição de 2010 com 65% de ótimo e bom aí o processo eleitoral faz propaganda do governo durante o processo eleitoral a avaliação dele melhorou foi para 80% de ótimo e bom aí depois ela volta aos 65% não tem problema faz parte é o chamado efeito de mídia né quando eu tenho uma pesquisa que eu coordenei esse dado é muito vivo na minha cabeça em março de 2018 eu perguntei como você avalia o período do governo Lula que ocorreu de tanto a tanto o ótimo e bom de Lula era 65% então o que acontece é o que que acontece é naquele ano de 2018 o PT não era bem avaliado tá porque o PT não é só Lula o PT incluía outras figuras do partido incluía o governo Dilma então o PT não era bem avaliado mas o governo Lula era bem avaliado por isso que se fosse Lula o quadro teria sido diferente é impossível dizer se ele teria ganho ou não não se trata disso mas certamente ele teria tido mais votos do que Haddad isso não resta a menor dúvida por causa desta avaliação do período de seu governo Sous-titrage Société Radio-Canada